Olá, estou usando tampinhas de garrafa pet, você também pode usar tampinhas de caixa de leite, esse aqui é um rolinho de papel higiênico, estou marcando aqui a lateral da tampinha, agora vou recortar, aqui ficou desse jeito, dobro ao meio, assim, e vou medir aqui a tampinha, não está certinho, e vou colar, estou usando cola quente porque é mais rápido, fica assim, aí aqui eu vou colar esse papel na tampinha, dessa forma, uma curvadinha assim, deixa bem coladinha, estou usando tinta para tecido na cor marrom, vou passar aqui na lateral, assim, dessa forma, fazer um esfumaçado, limpei o pincel, e agora vou esfumaçar aqui, para tirar a marca da tinta, ficou assim, estou tirando o excesso de tinta aqui que sujou a tampinha, com um paninho seco, estou usando aqui essa caneta, que eu ensinei a fazer aqui no canal, estilo Acre Upen, então, se você quiser saber como faz essa canetinha, é só você ver aqui, que já tem vídeo no canal, fica bem facinho, bem mais fácil de fazer, do que com o pincel filete, se você não tem prática, ela é muito boa, aí aqui, vou fazer como se fossem uns tijolinhos, marcando assim, dessa forma, não tem segredo, é muito facinho de fazer, ficou assim, aqui estou usando uma fita de cetim, selei ela com isqueiro, e agora eu vou passar cola aqui na parte de baixo, e vou colar essa fita, cuidado para não queimar o dedo, bastante cuidado, mas assim, está bem certinho, vou cortar aqui, selei aqui a pontinha, e agora eu vou passar mais um pouquinho de cola, para finalizar. Aqui você pode fazer, usando a fita de cetim aqui na parte de cima, mas eu vou usar outra técnica, aqui eu vou colar essas florzinhas, já tem vídeo ensinando a fazer essas florzinhas aqui no canal, florzinhas de fita de cetim, com palito de churrasco, faz um tempinho já que eu fiz, dá uma procurada no canal que você acha, olha só, vou colocar aqui em cima, tem bastante vídeo já aqui no canal, vários tipos de artesanato, tudo, coisa simples de fazer. E aí, vou colando assim, vou usar essa pulseira, vou reutilizar ela, você pode substituir por EVA com glitter, é muito parecido, porque vai ficar durinho do mesmo jeito. Como eu não tenho EVA com glitter, eu vou utilizar essa pulseira, vai dar um toque especial aqui. Aqui eu vou medir as laterais, e vou tirar o excesso. ao passar a cola. Veja nos comentários se você está gostando das aulas de artesanato, tem vários tipos de artesanato, artesanato em geral aqui no canal. Não esqueça de dar o like, para poder o YouTube mandar para mais pessoas esses artesanatos. Isso aqui é uma caixinha de leite, eu cortei um círculo, e vou fazer aqui o acabamento. E assim você também me ajuda, para o canal crescer, para poder continuar vindo aqui, trazer mais vídeos para vocês. Colei, ó, tá vendo? Com bastante cuidado, mão bem levinha, porque é uma peça muito delicada. Aqui eu vou cortar esse excesso, nunca use a tesoura para tecido, tá? Essa aqui é uma tesoura que eu não uso mais para tecido. Eu uso ela para papel, e recorto tudo aqui, ó, a lateral que fica um pouquinho a mais. Aqui, como ficou um pedacinho da tampinha aparecendo, eu vou fazer uma folhinha. Faço dessa forma. É bem simplesinho de fazer. Estou usando uma fita de cetim. Fiz aqui tipo um capuz. E com uma folhinha. Vou medir aqui. Ó, eu vou colocar a cola, e já vai tampar esse pedacinho, que dá para ver que é uma tampinha de garrafa. Então nós vamos tampar. Você pode fazer para vender. Vou fazer aqui em todos os lugares que eu achar que tem que tampar. Aqui, ó, eu fiz mais uma. Eu vou ensinar aqui a selar, ó. Só fazer isso. Já vai ficar seladinho. E aí você cola aqui. Pode fazer para vender essas pecinhas. Tem muitas pessoas que gostam de colocar na geladeira. De enfeitar. Pode usar de lembrancinha também. Dá de lembrancinha. Aqui é um EVA com glitter. Que eu uso. Está vendo que está todo picotadinho. Eu uso ele recortando essas bolinhas. E eu vou colar aqui. Você pode dar uma amassadinha nele, ó. Tá. Um pouquinho mais fino. Aí eu vou colocar aqui a cola. E vou colar essas duas bolinhas para dar um acabamento. Você também pode pôr um lacinho aqui. Pode usar sua criatividade para fazer outra coisa aqui no acabamento. Olha só como ficou. Aqui eu vou colocar cola quente. E vou colar um pedacinho de imã. Assim. E fica desse jeito o nosso imã para a geladeira. Reciclado com tampinhas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe o seu like. Deixe o comentário. Se você gostou. Se quiser compartilhar também. Pode compartilhar. Ele grudando aqui, ó. Ele fica preso. Na sua geladeira, no seu armário. Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau. Tchau.